Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. E a minha família não faz ideia do que está prestes a acontecer. Eu tenho certeza que eles nem vão acreditar direito. Oi. Oi, gente. E aí? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vai falando. Fala o que foi. Qual foi? Então... Vocês não fazem ideia? Não conseguem pensar em alguma coisa? Não. Eu acho que ele comprou um carro para mim. Olha! Que caro, Deus! Não, mãe. Você nem dirige. Eu estava aqui pensando. As probabilidades de carro, ele já tem um novo e tal. Certeza que o João decidiu agora comprar um cavalo. Nossa, é verdade. Meu sonho. Um cavalo não está fazendo essas coisas. Dá para ter alguém que tem um cavalo. Gente, não. Não tem nada a ver com um cavalo. Eu falei para vocês que é algo incrível, tá? Algo que... Mas cavalo é incrível. Tudo bem. Mas... Olha, vamos fazer o seguinte. Eu só vou no banheiro rapidamente. Vocês ficam aqui no carro. Esperem que eu vou levar vocês lá e mostrar para vocês as novidades, ok? Vai demorar mais um tempo. Achei que você já ia falar. Gente, aguenta. É coisa rápida, pelo amor de Deus. Enquanto isso, vão tentando achar o que pensar em alguma coisa. O que vocês acham que é. Quem acertar vai ganhar R$1.000 no Pix. Você está grávida. Hã? E ele é homem. Ele é homem. Meu Deus do céu. Fala, galera. Beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sim, gente. A minha família não faz ideia do que está prestes a acontecer. Hoje eu tenho uma conquista que, na verdade, para ser bem sincero, nem eu acredito que é realidade. Eu comprei uma coisa que simplesmente é, eu acho que talvez a coisa mais incrível que eu já tive em questão material, ok? Eu estou falando em questão material porque vocês sabem que para mim o que realmente importa, os valores da vida, é a família. É ficar com a minha família, poder ajudar a minha família, poder abençoar os outros também. E realizar os sonhos deles, né? Para falar a verdade, desde que eu comecei a trabalhar, eu primeiramente realizei os sonhos da minha família, da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Para depois pensar em mim. Agora que eu estou pensando em mim, eu estou começando a conquistar algumas coisas. Mas olha, eu vou parar de enrolar porque é mais fácil eu mostrar para vocês. Pois é, gente. Aquele menino que veio dessa casa aí, de uma cidade de interior, que era o mais improvável da família de dar certo, conseguiu. Deu certo. E hoje eu estou vivendo coisas que eu jamais pensaria um dia que seria possível. Para quem me acompanha há muito tempo sabe de toda a minha história e toda a dificuldade que eu passei. Eu mostrei para vocês aqui no YouTube essa transição de... Desde não ter nada até uma vida confortável. Mas o meu muito obrigado aqui, primeiramente, vai a vocês. Primeiramente a Deus, na verdade, que sem ele nem aqui eu estaria. Mas também a vocês aí de casa que sempre me assistem, me acompanham há tantos anos vendo essa mudança de vida. E hoje eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês a minha nova conquista. Mas olha, vamos lá então. Porque eles estão morrendo de ansiosidade. E se eu não voltar logo para o carro, eles vão passar mal, já já. Vamos ver se eles pelo menos fazem ideia do que pode ser. E aí galera, pensaram alguma coisa ou não? Ah... Não sei. Sei lá. Não. O que pode ser? Uma fazenda. Não, gente. Viagem! Não, não. Viajar! 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 Não, não é viagem, gente. Mas olha, para aproveitar, eu já quero dar um spoiler para vocês. A minha mãe é adotada. Para quem não sabe, não é mãe? Sim. E a mãe dela, a mãe adotiva dela, mora no Canadá. Sim. E eu quero dizer para vocês que hoje mesmo eu comprei as passagens para o Canadá. O que? Que maravilhoso! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Mas enfim, essa não é a surpresa de agora, galera. A surpresa de agora é bem maior. Bem maior? Bem maior. Maior que uma viagem? Bi, você não sabe de nada? Ah, não sei, ué. Você está me escondendo alguma coisa. Se você está me escondendo uma surpresa tão grande dessa, eu tenho medo do que você pode me esconder. Ixi... Bom, vamos embora então, gente. Antes vocês comecem a pensar coisa errada, vamos embora, vai. Vamos. Estou ansioso para mostrar para vocês. Partiu. Tá, e o que a gente está fazendo aqui? É, eu não entendi. Não entendi. Vocês não entenderam ainda? Não, a gente está no meio da calçada. Ué... Tem uma moto ali. Você comprou uma bis? Não. Não é capaz, pai. Não entendi. De repente ele comprou para você. Você achou que ele comprou um carro? Não, gente, não é. É melhor que isso. O que é? Então... A gente está na frente do prédio. É bem bonito, inclusive. É lindo esses prédios aqui. Esse prédio é lindo, né, gente? É. Eu acho que deve ser um dos mais bonitos e caros da cidade. Eu acho que é. Pelo menos daqui, eu estou olhando, ele é o mais bonito mesmo. Gente, ele é lindo demais. Eu acho que ele é o segundo maior de Londrina. Sério? Sim. Você comprou um prédio? Não. Você comprou um prédio? Você comprou um prédio? Aí todo mundo vai morar junto? Pare que você comprou esse prédio. Pelo amor de Deus, está louca? Imagina. Como é que eu vou comprar um prédio? Está doido? Esse prédio que deve custar uns 100 milhões de reais. Então eu não estou entendendo mais nada. Gente, eu comprei um apartamento nesse prédio. O quê? Caramba! Sim. Nesse prédio? Sim. Você está rico, hein? Mas é muito caro? É muito caro, mas eu comprei, gente. Caramba! Parabéns, amor! Parabéns, meu Deus! Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, amor. Obrigado. Muito obrigado, meu filho. Obrigado. Muito obrigado. Muito abençoe, meu filho. Eu acho que ele é muito caro. Então... Mas, gente, graças a Deus eu consegui. Eu acho que vocês não estão acreditando, né, gente? É. Você não sabia disso? Não. Como que você comprou? Você nem falou nada. Lembra que eu falei que eu vendi o meu primeiro, certo? Sim. Como eu vendi o meu primeiro, veio um dinheiro, eu peguei... Juntei com o que eu tinha e... Pum, comprei. Fez tudo escondido, todo mundo viu? E a gente achando que ele estava liso. É? Não, eu não, tipo... Eu achei que você estava liso. Gente, vocês... Você falou pra mim que estava precisando economizar, era por isso, então. Eu acho que vocês estão achando que eu estou mentindo, né? Não é possível. Eu acho. Eu acho. Você vai ter que levar a gente lá. É sério, eu estou falando. Vocês têm uma noção? Não, João. A gente vai chegar ali, não vão deixar a gente entrar. Sério mesmo. Galera, eu estou falando sério. Vocês têm uma noção? Não, é um por andar aqui. É só um prédio, é só um apartamento por andar. Então, daquela ponta àquela ponta é um apartamento. Meu Deus. Deve ser enorme. Vamos lá conhecer? Vamos. Vamos, mas a gente já pode entrar? Pode. Vamos, vai. Bora. Onde você quer entrar? Por aqui ou por aqui. Você que manda. Gente, elas não estão acreditando. Elas estão... Vocês perceberam isso? Elas não estão acreditando. Mas é verdade, gente. Sim, eu comprei um apartamento nesse prédio. Eu acho que deve ser o prédio mais chique daqui, né? É. Aqui, na esquerda. Olha, João. Tem uma piscininha aqui. Mas você vendeu tudo para comprar esse prédio? Não. Mas é muito chique, João. O Robinho perguntou se pode entrar nessa piscina. Essa aqui não é uma piscina, é uma fonte. Isso aqui fica ligado. Rapaziada, o patrão ficou maluco. Vem cá, vem cá para vocês verem. A primeira ação do ano está liberada. Você quer ganhar tudo isso? Se liga. Playstation 5, ok? Você que tem um sonho, Playstation 5. Dois iPhones 15. Um para você e um para sua mãe. Ou para o seu pai. Ou para os seus irmãos. Ou para os seus filhos. Você que sabe. Apple Watch, iPad e JBL por 19 centavos. Meu... Eu estou maluco. Eu estou maluco. 19 centavos você pode ganhar tudo isso aqui. Ação 100% legalizada. Ou seja, parte da arrecadação vai para uma entidade filantrópica. Então além de você estar concorrendo isso aqui, você está fazendo bem, meu parceiro. Link fixado nos comentários ou na descrição. Garante porque vai esgotar. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Boa sorte a todo mundo. Você vai ganhar, viu? Você vai ganhar. Tchau. É muito legal, né? É muito legal. Olha isso, gente. Gente, essas coisas são muito bonitas. Tem até perfume, né? Nossa, é muito bom o cheiro. Meu... É bizarro, né? Hum... Que lindo. Olha aquela planta que linda. Gente, olha isso aqui. É muito legal. Não, é outro nível. É natural. Se é flor natural, é de rico. É de rico. Gente, vamos entrando, vamos entrando. É porque assim, galera, nesse prédio aqui é um prédio que é mais reservado. As pessoas, como vocês podem ver, você não vê gente aqui. Por quê? Porque as pessoas são pessoas mais reservadas, digamos. Então nesse prédio aqui eu não vou poder gravar tanto aqui nessas áreas externas. Fora que assim, tem piscina aquecida, coberta, tem sauna, tem academia gigantesca. Mas olha, eu vou mostrar para vocês lá o meu apartamento. Porque... É bizarro. João, ele é novo? Não é novo? É novo. Acabou de entregar, tem 2 anos. Caramba, ele é novo. Ah... Gente, sejam bem-vindos ao meu novo apartamento. Ué, já sai do meu apartamento? Direto. Caramba... Olha, João, mas é triste. É o seu tamanho. Galera, sim, gente. Esse aqui é o meu novo apartamento. Ele tem 330 metros quadrados. Ele é 3 vezes maior que o meu primeiro. E o mais incrível disso tudo é que é um por andar. Ou seja, eu posso gritar, posso berrar que ninguém vai me ouvir. Literalmente. Eu posso dar festa aqui. E gente, olha lá. De frente para o lago aqui da minha cidade. O que torna isso aqui mais especial e mais bonito ainda. Hoje em dia não está bonito, mas quando está sol, velho... Ou o pôr do sol aqui é maravilhoso. João, eu acho que não tem o tamanho da nossa casa que a gente tinha. Vixe... Essa casa aqui, essa nossa parte aqui, olha. Tem o tamanho da casa. É muito grande. Tipo assim, isso aqui tudo é sala. Agora vocês acreditam que é meu? Claro. Agora sou essa para esse jeito aqui. Galera, é literalmente uma casa no céu. Olha o tamanho disso. E tem muito mais para lá. São três suítes. Tem cinco banheiros. Tem cinco banheiros dentro do apartamento. Você tem noção? Cinco. É o que dá para fazer com o coitais, né? São três suítes. Uma para vocês, uma para mim, uma para a mãe. E ainda só para uma. Do Gabriel. Do Gabriel. O apartamento ainda está zerado. Foi igual ao primeiro que eu comprei. O editor coloca aí na tela o meu primeiro apartamento que está aparecendo aí quando eu comprei. Não tinha nada. E depois ele ficou assim. Está vendo? Ele está pronto. E agora vai ser a mesma correria. Só que nesse apartamento aqui. Eu vou fazer um projeto e tal. Inclusive, para adiantar as coisas, o projeto já está pronto. Então se vocês quiserem muito o vídeo do projeto, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo só mostrando o projeto do apartamento novo para vocês. Você fez tudo na miúda demais. Até o projeto está pronto. É porque eu estou triste com a reação de vocês. Mas é porque, sei lá, é muito bizarro. Eu não acredito. Do nada você fala que eu comprei um apartamento. Quanto que você tem apartamento? Que é o mais caro de Londrina. Eu acho que deve ter sido uns 300 mil, né? Eu duvido. Eu estou chocada. Eu acho que foi bem mais do que isso. Tipo quanto? Uns 450 mil? O meu primeiro apartamento lá, eu paguei um milhão nele. Então pense que isso aqui é 3 vezes mais. Então ele foi 3? Foi mais. Mais que 3 milhões? Foi. Onde está esse dinheiro que nós não sabíamos? Se eu soubesse, eu tinha pego esse dinheiro do viés. É. Está doido? Gente, vamos continuar olhando aqui. Se liga. Cozinha. Mano, só o tamanho da cozinha já é a sala do meu último apartamento. Meu Deus, essa cozinha é grande, ok? Essa cozinha aqui dá para eu aprender a cozinhar. Não é mesmo? Não é mesmo? Eu vou fazer uma cozinha. Galera, olha o tamanho dessa sala. É bizarro. É bizarro. É louco. Só o fato do elevador sair dentro do apartamento... Isso é muito legal. Isso é muito legal. Vamos continuar? Sim. Galera... Olha para onde vai. Galera, esse aqui é o banheiro de visita. É o lavabo que chama. Não, o tamanho desse lavabo. Meu Deus do céu. Aqui é a área de serviço, galera. E aqui tem um banheiro de funcionária, ok? Aqui é a área de serviço. A gente vai colocar armários aqui para guardar as coisas, roupas e tal. É chique, viu? Aqui... Galera, olha até onde vai o apartamento. É muito grande. Depois eu vou mostrar para vocês. Olha... Aqui é a primeira suíte. E aqui vai ser o quarto gamer. Essa é a primeira suíte. E aqui vai ser um quarto gamer que eu vou fazer. Vou colocar o computador. Olha o tamanho desse corredor. Parece... Cara, isso aqui é uma casa. É uma casa nos céus. Aqui é o quarto de visita, galera. E esse aqui é o quarto do JC. Vamos ver o tamanho do seu quarto. Aqui vai ser o closet do JC. E olha o tamanho... Não, olha essa vista para o lago, galera. Essa vista para o lago é sensacional. Sensacional. E é grande. Agora vamos mostrar o banheiro. Olha esse banheiro, galera. Olha o tamanho desse banheiro. Olha essa. São duas cubas. Dois chuveiros. Meu Deus. Olha isso. Olha isso, gente. Gente, tem uma banheira muito chique. Bonito, não é? Olha... Mas olha ali. Se você ficar pelado, eu estou desenvolvendo. Não, esse vídeo não dá para ver de fora para dentro. Tem certeza? Depois que você fica pelado, eu vou tirar foto. Eu vou botar uma cortina só para deixar o tempo lá. Só para garantir, não é? Eu vou botar uma TV aqui na frente do banheiro. Vai ter som no teto. Aqui no banheiro também. Eu estou vendo tudo. João, olha essa cuba. Que lindo, não é? Olha isso aqui. Que lindo, né, gente? Isso é diferente. Esse marmory aqui é muito legal. Agora, gente, para vocês terem uma noção... Amor, vá lá no final do apartamento para eles verem. Vai. Vai correndo. Olha o tamanho. Na primeira, não dá para ter tanta noção, não é? Olha isso, mano. Olha, gente. Olha onde ela está. É muito grande. É realmente muito grande. João, eu estou chocada, João. É muito legal, não é? Gente, a gente está muito chocada. Nossa, muito legal. É muito legal. É, galera. Agora sim. Você já sabe, não é? Agora que vocês viram o apartamento, você sabe que tem todo um processo para ele ficar pronto. Então, agora é fazer projeto, vir arquiteta, começar. Aí, comprar um apartamento é o mais fácil. Não. Não vou falar isso. É o menos trabalhoso. Agora, trabalhoso é pagar, imobiliar e correr atrás de um monte de coisas. Mas enfim... Galera, eu estou muito feliz. Uma conquista bizarra. Eu estou muito feliz agora. É verdade. Eu acho que a gente não ficou assim, mas é porque não caiu a ficha. É, então. Está meio bizarro isso, mas é sério. Parabéns, amor. A gente está muito feliz. Parabéns, gente. Mas enfim, agora é uma fase nova de construção, de imobiliar. E eu vou mostrar para vocês tudo, obviamente, aqui no canal. Mas lá no meu Instagram. Porque agora, quando esse vídeo está saindo, está saindo um Reels lá no meu Instagram. Mostrando para vocês a mobília. Desculpa, a mobília não. O projeto de como vai ficar o meu apartamento já com o projeto pronto. É engraçado, né? Engraçado. O quê? Você vai mostrar para as pessoas antes do que para a gente o projeto? Não, eu posso mostrar para vocês antes, mas... Olha, a gente vai mostrar para a gente, né? Você vai mostrar para todo mundo antes. Imagina você ver o projeto e é tudo rosa. Imagina isso. Imagina. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram dessa novidade. Terem ficado felizes por mim, inclusive. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E me siga no Instagram para acompanhar essa nova mudança de vida que vai acontecer. É isso aí. Estamos juntos. Tchau, tchau e tchau.